Então, a aula de hoje ela dá uma visão geral de motores, e ela segue, deixa eu baixar aqui, vou fazer uma parte de turbina térmica, essa aqui da figura azul, que mostra essa turbina aí, as pássias, e aqui realmente eu já deixei visível para vocês após a prova, a parte aqui de, aqui no mundo eu coloquei ciclos padrão ar, então, air standard cycles, porque depois tem a parte de ciclos ar combustível, então essa primeira aula aqui, ela é baseada inteiramente no capítulo 1 desse livro aqui, de motores de combustível interna, inclusive você pode acessar aqui a página da própria editora, veja, não estou logado, está oferecendo para fazer login aqui, então eu simplesmente acessei a página, e a própria editora oferece para você baixar uma amostra, aqui, então essa amostra lá, coincidiu de ela ser exatamente o capítulo que nós vamos lidar hoje, então, se eles disponibilizaram lá, então é possível que você acesse. Então eu vou estar mostrando exatamente esse material para vocês, e nesse capítulo 1, que inclusive tem na amostra, os exercícios ao final do capítulo eu deixo para estudo, para você estudar para as atividades e avaliações dessa parte. Então aqui realmente a gente vai começar a parte de preparação para simulações, falando então das diferentes classificações e motores, a principal é de ignição por centeiro, por compressão, mas nós vamos ver outras também. Então aquele arquivo disponibilizado lá, é esse que eu estou mostrando aqui. Eu tenho esse livro impresso? Tem também na biblioteca? Então a nossa apresentação vai começar a partir daqui, então é o conteúdo. Então como eu disse, de uma forma mais descritiva agora, antes de a gente partir mais para os equacionamentos. Então, essa primeira figura aqui, ela apresenta realmente o motor como se fosse uma máquina térmica. Então você tem essas interações, tanto de massa, como entrada de ar e combustível, são interações de massa. Você tem uma, aqui diz uma liberação de calor, aqui dentro, na verdade uma liberação de energia interna, calor é uma transferência. Você tem então, da reação química do ar e combustível, você tem a transformação de energia química em energia interna. Essa energia interna, manifestada no sistema contendo o ar e combustível, e agora, após a reação, produtos de combustão, ela vai se manifestar no sistema com energia interna aumentada e consequentemente uma temperatura mais alta. Aí a diferença de temperatura, entre essa região e as vizinhanças, é que nós podemos chamar de interação de calor. Então o que realmente libera internamente no motor, quando acontece a reação entre ar e combustível, é energia interna. Então a energia química é transformada em energia interna. E aí saindo do motor, você tem gases queimados ou produtos de combustão, aí sim, perda de calor, não calor como está escrito aqui, mas perda de calor, é quando você tem o fenômeno de motor em uma temperatura mais alta que as suas vizinhanças. E a parcela útil aqui, que é trabalho. Às vezes, parte desse calor pode ser útil, se incluímos aí uma das finalidades de aquecimento, condicionamento do ar dentro do veículo em dias feios. Uma parte desse calor acaba sendo útil também. Mas em geral, a nossa preocupação aqui em máquinas térmicas é realmente o produto ou o trabalho. Então, existem motores de combustão externa, MCE, que é por exemplo, aqueles que operam o segundo ciclo Stirling, existem motores de combustão interna. Então quando o fluido ativo, esse FA aqui, veja que ele não está chamando de fluido de trabalho. Por qual razão? Porque ele muda de identidade. Quando ele entra no motor, ele é um misturo de ar e combustível. E quando ele sai, ele tem outra identidade química, ele tem gases queimados. Então para ele não ter que ficar constantemente fazendo essa distinção, ele chama-se de fluido ativo, tudo que está passando pelo motor, em termos de fluido, no ciclo termodinâmico. Então a mistura ar combustível e a mistura de gases queimados, e até proporções entre eles, é tudo chamado aí de, denominado de fluido ativo, tá ok? Então o motor de combustão interna são aqueles que o fluido ativo participa diretamente na combustão, né? Então, internamente é o combustível, né? Você tem também ciclos, por exemplo, de potência a vapor, né? Em que você tem a queima externa ao componente que vai produzir trabalho, né? Então, por exemplo, você tem aqui uma fornalha fornecendo calor à caldeira, né? Que vai produzir vapor. E esse vapor expande em uma turbina, né? Já foi visto aí anteriormente, né? Em termodinâmico, no ciclo Zankini. Então isso aqui também é uma fornalha de combustão externa. Já os motores, ele classifica aqui como alternativos, rotativos e de impulso. Nessa classificação depende de como o trabalho ele é obtido, né? Então alternativos aqueles que tem mecanismo de pistão, biela, manivela. Então ele vai, você vai tendo no pistão uma alternância, né? No movimento. Ao passo que motores rotativos, eles ficam sempre em rotação, né? Tem o caso de turbinas, né? A gás e a vapor. E também o motor Wankham. E tem também motores de impulso, né? Então seria o caso de motorajado e foguetes, né? Que o trabalho emitido aí por forças de reação. Então, entrando aqui na parte de motores alternativos, que vai ser o foco principal, eu vou dar um zoom um pouquinho maior ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a brava, isso aí fica mais fácil. Essa aqui realmente é pra ficar bem fácil de vocês verem. Tá ok, ó. Tá, então é uma vista aí dos motores de combustão interna, né? Esse motor aqui que tá sendo mostrado em corte, né? Em duas vistas, pessoal, é um motor diesel, né? Ele tem uma série de componentes. Tá, então a gente vai aqui na ordem, né? Um, dois, três, em diante. Eu vou fazer uns comentários ainda e dizer o que é, né? Tá, então um tá indicando a bomba d'água, né? Que é impedida aqui pra essa... Recebe uma parte do trabalho motor pra essa correia, né? Então é uma bomba d'água. Eu vejo aqui que é uma refrigeração, a água ativa, né? E aqui dois, é válvula termostática, né? Que controla a circulação de água e de arrefecimento. Por que precisa de uma válvula? Porque, olha, o motor opera a frio, né? Logo após uma partida, ele opera a frio. E também tem o motor operando em regime permanente, né? Após vários minutos aí, né? De operação, ele pode, dependendo do uso, né? Ainda mais se for grupo gerador, ele vai tender a chegar no regime permanente. Que você vai ter aí continuamente a produção... A transferência de calor, na verdade, né? Ali das câmeras de combustão pra fora, né? Sempre em direção ambiente mais frio. Tá, então eventualmente isso aí vai chegar num regime, pelo menos periódico permanente, né? Tá, o item três ali. É um compressor de ar. O item quatro tá apontando pra um produto de admissão. Então, pra onde ele vai passar o ar, né? De admissão pro motor. No cinco, injetor de combustível. Tá, então você vê essa linha aqui embaixo da mão. Tá, não vou colocar a mão em cima porque ela tampa a imagem, né? Então, pegar esse cantinho. Agora tem essa linha metálica, né? Onde o combustível, ele vem em alta pressão da bomba injetora. Tá, então isso aqui é um motor a diesel. Tá, então vem da bomba injetora. E esse componente aqui que tá mostrando no cinco é o injetor de combustível, tá? Então ele, também ele tem a função de criar uma névoa aqui, né? De injetar não como um jato, né? Mas ele visa também atomizar esse jato, né? Então tem todo um esquema interno, né? De uma mola, né? Que fecha uma válvula, né? Contra os orifícios pequenos. E você tem a própria pressão do combustível abrindo isso aí. Então, pela incompressibilidade do combustível, o comportamento acaba sendo que quando a pressão aumenta, você tem uma abertura ligeira da válvula e um rápido escoamento desse combustível pra dentro da câmara de combustão. Pela incompressibilidade do fluido, né? Qualquer escoamento ali que saia já é suficiente pra reduzir a pressão, tal que a mola faz com que a válvula feche novamente. E aí você tem um jato extremamente pulsado, né? Um jato extremamente quebrado, né? E é exatamente isso que vai favorecer a atomização do combustível. Ali o 6 é uma válvula de escapamento, né? Então, a válvula que vai abrir a seu tempo, né? Quando for a etapa de escapamento. 7 você tem coletor de admissão. E o 8 você tem a válvula de admissão, né? Então, você tem o par aí, 6 e 8, as duas válvulas, né? As válvulas de admissão estão com cinza claro, né? Ao passo que a válvula de escape é um cinza mais escuro. Dessa ilustração aí. O 9, que eu já tinha comentado aqui, né? Quando eu tava falando do 5, né? Dessa mangueira metálica, né? Porque justamente a linha de alta pressão, bastante alta pressão, é a linha de combustível. 10 é a haste da válvula. Então, veja bem aqui. Por que precisa de uma haste pra válvula? Porque você tem o comando dessa válvula aqui em cima, né? No cabeçote. Então, as válvulas estão montadas aqui em cima. E a gente vê aqui o comando delas, né? E a informação, ela vem lá de baixo. Vem desse eixo aqui, o 16, né? Que é o eixo de comando de válvulas. Que é o eixo CAMI, né? Que está conectado aqui, engrenado, né? Ao eixo virabequim. Então, veja aqui que o número de engrenagens não são iguais, né? Perdão, o número de dentes na engrenagem não é o mesmo, né? Esse bar de engrenagens aqui. Ele é exatamente a metade, né? Então, o eixo virabequim tem a metade dos dentes do eixo CAMI. Ou, melhor dizer assim, que o eixo CAMI tem o dobro, exato, né? O inteiro, o dobro dos dentes do eixo virabequim. Da engrenagem do eixo virabequim. Porque o eixo CAMI gira na metade da rotação do eixo virabequim. Em razão de ser motor de quatro tempos. Ou seja, o ciclo termodinâmico completa a cada dois ciclos mecânicos. Vamos dar sequência aí. Então, dez, né? Acredito que foi o último comentário. Aste da válvula. Então, para que serve a haste? Então, a haste ela está repousando sobre um CAMI. Aqui embaixo, né? Desse eixo de comando de válvulas. E à medida em que o CAMI sobe e desce do CAMI. A haste ela faz esse contato. Ou seja, ela transmite esse movimento, essa informação do CAMI. Dessa região aqui embaixo. Para essa região aqui em cima, no cabeçote, né? Ali na área do cabeçote. Então, onze é um duto de água. Doze é uma tampa de válvula. Ali o treze, né? Já descendo agora dessa lista lateral, né? Está fazendo uma referência ao cabeçote como um todo, né? Então, é o cabeçote. Quatorze é uma tampa lateral do motor. Que não está sendo mostrada nessa lista aqui. Só nessa aqui. Então, a tampa foi mostrada inteira aqui. Só até aqui, né? Que depois tem os cortes, né? É a tampa lateral. O quinze é o bloco do motor. Então, o bloco inteiro nessa parte de baixo. Só mostrando uma extremidade aí. O dezesseis já falamos, né? Que é o eixo de comando de válvulas. O dezessete é o volante. Então, é um componente inercial. Então, ele é uma massa distribuída aí, né? Um cilíndrico. É aproximadamente cilíndrico aí, né? Então, o volante é para aumentar a inércia do motor. Especialmente quando ele está desacoplado. Com a embreagem aberta, né? É desacoplado do resto daquilo que ele está movendo. Então, nessas situações de motor desacoplado, são as situações em que o motor tem a menor inércia possível. Porque quando ele está acoplado, vamos imaginar o motor diesel, né? Vamos imaginar um caminhão. Se ele estiver acoplado, ele vai ter toda a massa aí. Pelo menos do cavalo, né? Vamos dizer assim. Ou, melhor caso, né? Pensando em aumento de inércia, né? Cavalo, mas carreta, carga, tudo. Então, nessas situações de embreagem acoplada, né? A inércia não é um problema para o motor para fins de manutenção do funcionamento dele. Agora, quando é pisado na embreagem, né? Para fazer uma troca de marcha. Perdão. Quando você pisa na embreagem para fazer uma troca de marcha, a gente não quer que o motor morra, né? Pare de funcionar espontaneamente. Então, esse componente volante aí é o responsável por conferir uma inércia mínima, né? Necessária para que ele continue funcionando de forma desacoplada, né? Então, o restante daquilo que ele está movendo. Então, o 18 é o virabrequim, né? Já foi comentado. Então, é o eixo que possui as manivelas, né? Por isso, ele também é chamado de eixo de manivelas. Ou árvore de manivelas. Aqui, 19, né? Já está indicando o bancal, né? Uma capa do bancal. O componente aqui é estrutural, né? Ele vai segurar o virabrequim no seu devido lugar. Em 20, nós temos aí a biela, né? Sendo mostrada. Uma das bielas. Em 20, o bujão do cárter. Essa peça bem aqui embaixo. Bujão só aquela rosta carbônica, né? Aquela auto-vedante. Basta colocar o torque indicado pelo fabricante. E você tem a vedação aí, né? Nós temos aqui o nível do óleo ilustrado aqui embaixo. Então, esse bujão serve para a troca do óleo, né? Para a retenção do óleo durante o uso. A função principal. E para permitir a troca também, né? O escoamento do óleo aí para o baixo. O 22, a bomba de óleo, né? Então, aqui você tem uma lubrificação ativa também desse motor. Alguns motores não possuem, né? A bomba de óleo. E, nesse caso, eles recomendam um nível de óleo tal. Que a própria deslocamento das... Talvez você já me olhava aqui na vista lateral, né? A própria rotação do motor, né? Você vai ter a biela descendo aí com seus parafusos, né? Se isso interceptar com o nível do óleo, vai criar um efeito aí de espalhamento desse óleo, né? Mas, nesse caso, você tem... Nesse motor ilustrado, você tem... Isso acontecendo de forma mais controlada. Então, efetivamente, uma bomba de óleo, né? Para efetuar a lubrificação controlada e não obter o prazer do fenômeno, né? O 23, né? Seria toda essa tampa inferior, né? É o cárter. É o recipiente, então, dentro do óleo e dessa bomba. Ele que faz a vedação da parte inferior aqui, né? O componente 24 está exatamente apontando aqui para a gerenagem, né? Do virabrequim. O 25 é um amortecedor vibracional. O 26 é um ventilador, tá? Aqui para o arrefecimento, né? A troca de calor. Especialmente porque na frente aqui, né? No momento, é montado, né? No veículo, o radiador. Então, você tem um trocador de calor aqui e uma ventilação forçada. Desse lado de cá, né? O 27 está mostrando a tubulação de admissão. Então, veja essa linha que vai até a válvula ali de admissão, que já vimos anteriormente, né? No 28, o balancinho da válvula de admissão. Então, você tem o final da haste ali, né? Pindo lá de baixo. E o balancinho. A haste subindo, né? Esse outro lado do balancinho que está conectado à válvula vai descer. Ou seja, vai abrir a válvula. E o movimento contrário, né? A válvula, ela fica normal fechada, né? Em razão dessa válvula aí. Então, basta a haste descer que a válvula sobe. Demoração da mola. Contração da mola. Então, esse é o 28, né? O 29 seria o balancinho da válvula de escape, né? Que é o par de cá, né? Está na outra válvula. Para fazer a abertura no tempo de fazer o tempo de escape, né? Tempo no sentido dos quatro tempos aí do motor, né? Tá. O 30 é o coletor de escapamento. Vai seguir ali, né? O caminho dele adiante, né? Aí depende, né? Se o motor for turbinado, você vai ter... Isso aqui é acoplado a uma turbina, né? Para aproveitar a exergia, né? O potencial de realizar trabalho que ainda existe nessa linha de escape, né? Em função dos gases estarem em alta temperatura, né? E assim que abre a válvula de escape, né? Você também tem uma pressão adicional, né? Então, você tem um gás em alta temperatura e uma pressão indo um pouco acima da atmosférica, né? Então, você tem potencial. Ou se o motor for simplesmente aspirado, daí não, né? Aí não publica aí com turbina. Simplesmente vai para a dobulação de escape, né? Pode passar por filtros, catalisadores, silencioso, enfim, né? Então, o 31 agora, né? Porque na sequência é o pistão, exatamente aqui, né? Esse 32 tem indicado o motor de partida, então motor de arranque, né? Ali elétrico, né? Para iniciar o movimento. E o 33, o dreno d'água. 34, o filtro de óleo, né? Que troca-se junto com o óleo, né? Então, nós temos aqui o filtro de óleo também. O ideal é você trocar o óleo, sempre que vai colocar o óleo, né? Coloca o filtro novo, né? Óleo novo, filtro novo. Tem que pegar aquele filtro todo sujo, do óleo antigo, você troca o óleo. Assim que o óleo passar ali pelo filtro sujo, já sujou até o óleo novo, né? Então, 35, o radiador. Veja que interessante, ele passa por esse filtro, né? Mas também tem um componente de transferência de calor. Por que o radiador de óleo, né? Porque óleos automotivos, óleos em geral, na verdade, a viscosidade deles é a propriedade que faz com que eles tenham um comportamento de lubrificante. Então, bastante atenção aí à viscosidade, né? E a viscosidade de óleos, ela é uma função muito forte da temperatura. É uma função forte mesmo. Então, a viscosidade é variada de forma dramática, né? Entre o óleo a baixa temperatura e o mesmo óleo em altas temperaturas, né? Então, esse 35 aí vem no sentido de manter a viscosidade do óleo em níveis aceitáveis, né? Lembrando que em altas temperaturas o óleo fica muito fino, né? Não viscoso, né? E em baixas temperaturas o óleo fica mais viscoso do que ele é em altas temperaturas. Então, veja que eu tô fazendo a comparação do óleo consigo mesmo em temperaturas diferentes. Bom, 36 ali, a valeta dentro de nível, pra certificar o nível do óleo. 37, a bomba manual de combustível. 38, uma bomba injetora de combustível, né? Agora sim, essa bomba injetora, ela tem vários... Aqui dentro da bomba injetora tem toda uma complexidade, né? Ela que faz a dosagem do combustível com base na rotação do motor e no sinal que vem do acelerador, né? Do pedal do acelerador, né? Do veículo, tá? Então, ela se encarrega e ela também se encarrega de fazer corte de combustível em situações de disparo, ou seja, pra evitar a situação de disparo, né? Da máquina, né? O que é o disparo? É quando, por algum problema aí, né? De alimentação, por falta de regular, né? De ter essa regulação, de ter essa proteção, o combustível é injetado em grandes quantidades no motor, né? E aí ele começa a operar em rotações cada vez maiores, maiores, maiores. Então, enquanto não cortar o combustível, alguma coisa for feita, essa máquina vai tentar produzir o máximo de potência, aí, ou para não chegar em rotações perigosamente altas, né? Então, tá aí configurada a situação de disparo, né? Então, efetivamente, o motor dispara, né? É como se acelerasse ele no máximo e sem largar, né? Sem nenhuma proteção. Então, nas bombas injetoras, você tem uma massa girando, né? Um sistema aí de mecanismo, né? Que permite que ele... Produza um efeito contrário do sinal do acelerador, do pedal do acelerador, se a rotação estiver excessiva, né? Tá? Então, tem fabricante de bomba injetora, aqui no Paraná mesmo, né? Tem lá em Curitiba, por exemplo, né? O fabricante de Bosch, onde eu já fiz estágio, né? E pude verificar como é que funciona, assim. Já vi esse mecanismo aberto aí, né? 39, o respiro do Carter. 40, ali o filtro de combustível, né? Veja que ele está na linha de combustível aí, né? Então, esses são os vários componentes, né? De motor real aí, né? Também diz que são bem mais detalhados do que aquela que é vista, né? Então, a dinâmica adiante, né? Vou resetar o zoom aqui. Vamos lá. Em termos aqui de dimensões, né? Nós chamamos aqui, então... Nós temos aqui uma representação, né? Do pistão... Do conjunto pistão biela-manivela, né? Então, fazendo esse movimento circular, né? Que é o movimento da manivela, ele vai ter um ponto morto superior, mostrado aqui, e um ponto morto inferior, mostrado aqui. Então, essa distância entre os dois pontos mortos extremos, né? É o curso, tipo de S. S, por causa do inglês, de stroke, né? Então, stroke, começa com S, dá um curso, né? Que é exatamente a distância vertical percorrida pelo pistão, né? Então, você tem volumes mínimos aqui, né? Esse V2 é o volume mínimo aqui do motor, quando ele está no ponto morto superior, e V1, o volume máximo. A diferença entre eles é chamada de volume deslocado, né? Então, vamos dar uma olhada nessa nomenclatura, tá? Então, PMS e PMI são os pontos mortos superior e inferior, né? Em inglês, top dead center e bottom dead center. Desse lado aqui, então, S é o curso do pistão, que é a distância percorrida, né? Desde o PMS a PMI ou vice-versa. V1, o volume total, o máximo volume, né? Que assume ali a câmera de combustão. E o V2 é o volume morto, o volume mínimo da câmera de combustão, tá? Então, VDU é volume deslocado unitário. Então, não é nenhum volume físico, é a diferença entre eles, tá? Então, é o volume dado pelo deslocamento do pistão. Vamos ver se tem a fórmula aqui exata aqui. Então, VDU, né? Ele é V1 menos V2. Que é exatamente a diferença entre esses extremos aqui, né? E corresponde exatamente a esse deslocamento aqui do pistão. Portanto, né? PID² sobre 4, a área da seção transversal aqui, do pistão e do cilindro, vezes o S, né? Que é o curso. Tá repetido aqui. Tá? Então, o volume deslocado. E aqui também chama-se cilindrada unitária. Tá? Ou seja, a cilindrada de um único cilindro, né? Então, é o volume deslocado, né? É que dá a cilindrada de um único conjunto pistão-cilindro. Z é o número de cilindros desse motor. Então, ele pode ter mais de um, né? E então, o D é o diâmetro, né? Tá fácil. VD, então, é o volume deslocado do motor, ou a cilindrada total do motor. Tá? Então, quando se fala em cilindrada de motor, é a soma de todos os volumes deslocados de todos os cilindros. Então, por exemplo, se você tem... Bom, tem essa equação aqui, né? É o VDU vezes Z, que é a quantidade de cilindros. Z minúsculo. Então, Pd² sobre 4, vezes o curso, vezes o número de cilindros. Tá? Então, quando eu falo em cilindrada, tá dando esse total aqui. Então, no motor, por exemplo, nominal, né? 1.0, essa fórmula aqui, nesse produto aí, de quantidades, ele vai estar próximo de 1 litro. Então, por exemplo, se você tem um motor 1.0 com 4 cilindros, então, o VDU, né? Que é a cilindrada unitária, de cada um cilindro, vai ser 1 quarto de litro, então. Né? Se tiver 4 cilindros. E assim por diante. Tá? Então, o que é que dá 1 quarto de litro? Dá 250 ml. 250 ml, a gente tem, né? Copos, né? Que tem uma dimensão dessa. Então, veja que o motor 1.0, o volume deslocado, né? A gente consegue ter uma noção aí, né? 250 ml. Aí tem a relação volumétrica, né? Que é a razão de compressão, né? É falado por aí, na taxa de compressão, mas a gente sabe que engenharia taxa é derivada temporal, né? Então, eu prefiro falar ou relação volumétrica ou razão de compressão, né? Então, aqui é exatamente VDU sobre V2. Tem essa relação aqui, de VDU sobre V2 mais 1, né? Ela é equivalente, aqui tem uma manipulação algébrica, né? Você pode conferir isso aí, né? Então, se você tem cilindrada e volume mínimo, você consegue também calcular a razão de compressão. Você divide a cilindrada unitária pelo volume morto e soma 1 a isso, né? Isso vai dar, daí, a razão volumétrica. Ou a razão de compressão, né? Em termos aí de motores que existem, né? No mercado, na realidade, aí? Normalmente, segue um padrão desse aqui, gostado. Ou seja, à medida que o tamanho do cilindro aumenta, que o cilindro individual aumenta, também aumenta no motor o número de cilindros. Então, se você jogar nessas coordenadas aqui, essas linhas, elas correspondem ao que existe no mercado. E a gente pode passar essa linha de tendência aqui, né? Que nos diz a grosso modo, né? Porque você tem dados fora dessa linha, né? Tanto com o lado quanto com o outro. Mas, a grosso modo, você tem meio litro por cilindro. Então, você vai quantificar o número de cilindros, né? Então, a grosso modo é meio litro por cilindro. Tá? Então, esse aqui deve ser proveito de diesel, né? Pra chegar em 12, 8 aqui, né? Uma cilindrada unitária de quase 8 aqui, com certeza é diesel. A aplicação de alta carga, né? Com a relação à numeradora cinemática, inclusive, essa parte dessas equações que a gente está vendo agora, a gente vai rever na próxima aula. Eu acredito que vai ser assim, depois eu confirmo isso. Então, essa parte é bastante importante aqui pra modelagem do motor, né? Como não poderia deixar de ser, né? Então, aqui nós utilizamos o alfa como sendo o ângulo do virabrequim com a convenção de que alfa igual a zero significa ponto morto superior. Então, veja que aqui a gente está entrando no detalhe, a gente vai entrando no mérito da posição que o virabrequim está, etc. Esse triângulo que forma aqui é bastante importante pra tirar as relações, deduzir as demais relações. Então, você tem aqui R, o raio da manivela e o L, o comprimento da biela. Você tem aqui uma indicação de velocidade regular ou da rotação do motor, né? N minuscule em rotação por segundo, que vai dar a frequência da ARB e o N minuscule em RPM. Bastante importante, pessoal, pro modelagem termodinâmica esse valor X aqui, que é a distância até o ponto morto superior. X vezes a área transversal mais o volume morto vai dar o volume instantâneo do sistema termodinâmico aqui, né? Com válvulas fechadas, né? Então, bastante importante esse X aí que ele já vai entrar diretamente ali da termodinâmica do que está acontecendo aqui. Então, se você tem a massa que foi admitida e divide o volume por essa massa, você já tem uma propriedade intensiva de um grupo específico que é instrumental da solução desses ciclos. Então, tem algumas relações geométricas aqui, né? E entre ômega e roteir frequência, né? Essa parte que eu já falei. O X é dado para essa expressão aqui que ela advém da análise desse mecanismo. Ele advém da análise desse triângulo aqui. Então, vai ser um termo proporcional ao raio da manivela que vai ser um termo considero o puro. vai dar uma função trigonométrica por aí. E depois você vai ter mais um outro termo de correção pela biela, né? Que aí ele introduz uma não linearidade. Você vai ter L 1 menos raiz de 1 menos R sobre L ao quadrado seno ao quadrado de alfa do ânimo grame aqui, tá? Então, e o volume? Eu não sei quem está colocando VD aqui. Está deslocado, certo? V2, que é o mínimo, mas... Esse aqui, na verdade, eu chamei ele só de V, tá, pessoal? Porque ele é instantâneo, porque ele está em função de X aqui. Mas na hora que vem eu vou mostrar na minha própria apresentação. Vocês não precisam se preocupar com essa nomenclatura aqui. Eu sigo bem de perto essa nomenclatura, né? Só que eu tenho material com nomenclatura própria, né? Tá? Então, tranquilo. O que mais? Então, eu tenho as outras classificações aí, né? Então, em relação à ignição, ela pode ocorrer, né? A ignição, o início da reação química, né? A deflagração da reação química. Ela se pode... Ela pode se dar por faísca, né? Ou por temperatura elevada, né? Ou seja, seria o caso da ignição espontânea. Do combustível sendo injetado, pulverizado em uma atmosfera que está em uma temperatura já acima dessa propriedade aqui chamada temperatura de auto-ignição. Então, você vê, cada combustível tem essa propriedade de temperatura de auto-ignição que fornece realmente a temperatura a partir da qual você tem combustão espontânea. Então, veja que diesel realmente tem o valor mais baixo, né? A partir de 250 graus Celsius você tem incipiência aí, né? Início de auto-ignição. E uma vez que você atinge auto-ignição, ou seja, a molécula de diesel numa atmosfera de ar a essa temperatura, o sistema já atinge uma condição suficiente de ter energia, o sistema já possui energia suficiente para a ativação da reação química, né? Você já pode ter aí as moléculas de oxigênio do ar atacando e quebrando a molécula do diesel nessa temperatura. E na concentração que o oxigênio tem no ar. Para outras moléculas são outros valores, né? Então, os motores de diesel tem que conseguir no mínimo essa temperatura, né? Tem um certo excesso aí, né? Porque trabalhar com incipiência é complicado, né? Se você tiver uma impureza no combustível e você tiver uma margem muito apertada de temperatura você pode ser que não consiga a ignição e aí você não tem queima, né? Complicou. Então, a própria compressão ela vai gerar uma atmosfera que vai estar bastante acima dessa temperatura e aí vai garantir que quando o combustível for injetado nessa câmara de combustão nessa temperatura bastante alta vai garantir exatamente a reação de combustão, né? Então, isso se dá, né? Nós temos aí compressão isentrópica de gás que o motor de diesel vai admitir o ar externo e vai comprimir o ar. Então, se fizer uma razão de compressão alta atinge-se temperaturas altas. Então, por isso que se por não dar comprimido o combustível junto, né? Os motores de diesel podem utilizar razões de compressão bastante elevadas em relação aos motores de ignição com a faísca, né? Porque o que é a faísca? A faísca é uma região pequena do espaço ali, naquele volume em que a temperatura excede aos milhares essas temperaturas de auto-ignição aí. Então, você tem ali, né? Você tem plasma na faísca elétrica, né? Você tem temperaturas elevadíssimas e vão garantir aí a deflagração da reação química. Então, aqui, como o combustível é comprimido junto com o ar, existe realmente a limitação até quanto você pode comprimir essa mistura. Se não, você vai passar bastante dessa temperatura aqui e aí vai ter uma auto-ignição ali. O problema, e a diferença é o seguinte, no diesel, você está querendo exatamente isso. Porque você está comprimindo apenas ar e vai pulverizar o combustível de forma controlada. Já nos motores com ignição por faísca, que fazem ciclo-ótono, todo o combustível já está ali misturado. Aí, a auto-ignição é extremamente indesejável. Ela é até algo a ser evitado para não dar um fenômeno chamado NOC. NOC é uma boa batida, né? Então, no caso de você já ter 100% do combustível toda a carga ali, né? E passar da temperatura de auto-ignição, porque você, você vê uma compressão isentrópica, né? Você tem todos os pontos do sistema aquecendo, chegando a temperaturas altas simultaneamente. Então, você não vai ter uma região fria, uma região quente, para você ter uma frente de chama comportada de um local até o outro. Não, você tem uma explosão ali, porque você vai atingir, perdão, você vai atingir em todo lugar, atingir, não apenas atingir, mas vai ultrapassar, né? Em todo lugar, a temperatura de auto-ignição. Tá? Então, quando você tem 100% da massa reagindo, né? De repente, você tem um fenômeno muito drástico aí, né? Que vai causar, vai danificar realmente as partes metálicas, né? As partes mecânicas. Outras classificações aqui, né? Com relação ao número de processos, né? O número de tempos do ciclo de operação, nós temos aí, então, um motor de quatro tempos, né? Que funciona com admissão, válvula de admissão aberta e pistão indo para baixo. Aí, a compressão, fecha a válvula, né? Todas as válvulas fechadas e pistão indo para cima. Depois, a expansão, essa é a função do trabalho, né? Então, você já deu a faísca ali, né? Deflagrou a reação química, vai ter uma frente de chama que vai se espalhar aí por toda a câmara de combustão, que vai aumentar a temperatura e a pressão e vai permitir que haja a expansão geradora de trabalho. Por sinal, a compressão, ela consome trabalho, né? Então, de onde que vai vir, né? De onde que vai vir trabalho para efetuar essa compressão de gás aqui, né? Muitas vezes vai vir da inércia do volante. Tem também, né? Ou se você tiver multicilindro, você pode ter um cilindro em tempo de expansão suprindo para um motor que está em tempo de compressão. Aí, realmente, você tem motor multicilindro, aí a necessidade de volante não é tão grande quanto em motores com poucos cilindros, né? E, às vezes, só tem aquele acúmulo de energia cinética mesmo para prover o trabalho de compressão ali, né? Tá? Então, outra coisa que deixa a importância do volante maior são rotações baixas, né? Porque em baixas rotações você tem baixas energias cinéticas, né? Que é realmente o armazenamento aí, né? Do inercial, né? Do motor. Tá? Então, em baixas rotações, você vai ter que a energia cinética é proporcional à velocidade ao quadrado, né? E isso para translações e para rotações você tem também rotação ao quadrado, né? Então, baixas rotações é um problema também para você conseguir superar esse trabalho de compressão, né? Então, aí realmente é necessidade de volante. O que mais? Quatro tempos? Tem. Então, a descrição de todos eles, a expansão, acho que eu só não falei de escape, né? Depois que expandir o mecanicamente até o máximo possível, até o ponto morto inferior, não tem por que manter aquela mistura dentro do motor, né? Abre-se a válvula de escape e quando o pistão faz a sua ascensão, ele joga boa parte desse gás fora. Vai ficar um volume mínimo ali, né? De gás queimado que vai se misturar com os gases que vão entrar para o próximo ciclo. E a gente vai chegar nesse nível de detalhe nas nossas modelagens também. Tem também aqui um esquema de distribuição de cilindros, né? Então, você tem quatro cilindros a cada 180 graus. A cada intervalo de 180 graus você tem um processo, um tempo feito. Então, você pode ter, assim, o primeiro cilindro em expansão nesse intervalo enquanto o segundo está em escape e o terceiro em compressão e o quarto em admissão. Então, veja aqui, nesse caso aqui, nesse intervalo angular, você tem o cilindro 1 providenciando o trabalho necessário para que o 3 comprima. Esse foi um bem simples eu estou falando, né? Porque a gente vai só entende bem mesmo no esquema desse o modelo dinâmico, né? Detalhado. E aí, você tem a... Se esse cilindros começa a expansão aqui, ele necessariamente tem que ter escape, admissão, compressão, compressão. E a mesma coisa aqui, esse dois está defasado, escape, admissão, compressão, expansão. O 3, compressão, expansão, escape, admissão. E depois o último aqui, né? Defasado, admissão, compressão, expansão, escape. Então, o quarto é aquela ordem que a gente conta a história, né? Primeira admissão, compressão, tá? Agora, veja bem, quando você defasa, né? Exatamente, você tem uma defasagem aqui os cilindros no motor dessa forma, você permite que sempre tem um par de expansão, compressão. Expansão, compressão, expansão, compressão e expansão, compressão. Tá? No motor. Ou seja, sempre para... Quando você tem um cilindro demandando trabalho, né? De compressão, você vai ter um outro executando trabalho de expansão. Isso dá uma balanceada. Aqui o motor a dois tempos, né? Ele tem uma construção bastante simples, né? Muito mais simples do que o de quatro tempos. Esse ilustrado aqui, de ignição por faísca, ele sequer tem válvulas, né? Só que ele tem um problema, né? Que ele acaba queimando o lubrificante também, porque o cárter, ele participa do processo aí, né? Tá? Então, você tem que ter um controle, um ajuste muito fino da posição dessas janelas aqui, C e B, né? E da janela de admissão. Relação entre o volume de cárter e o volume da combustão que você precisa ter. E a geometria no topo desse pistão aqui é fundamental também para você não ter efeitos indesejáveis. Tá? Então, por exemplo, imagina que está tendo aqui uma expansão, né? que está tendo esse volume para esse aqui. O que acontece? O cárter está sendo comprimido, né? Né? Você está descendo do pistão, você comprime razoavelmente o cárter aqui. E você tem a expansão ali em cima, né? Da câmera de combustão. Depois que ele... A admissão de combustível, ela vem por uma janela A. E você tem... Quando o pistão passar pela frente dessa janela, ele vai fechar. E aí o que acontece? Ele continuando descendo, ele vai estar pressurizando essa região aqui agora, né? E a pressão daquela outra está caindo. Então, na hora que a parte superior aqui do pistão, dentro da cabeça, abrir aqui a janela B, você tem esses gases aqui escapando para lá. E quando ele alinhar com a janela C, ele vai comunicar essa alta pressão aqui, essa razoável pressão, vamos dizer assim, aqui no cárter, lá para dentro. Então, você vai ter a transferência do ar, mais vapor de combustível, mais lubrificante, que é o que tem aqui embaixo, e vai jogar lá para cima. Então, tem que ser bem ajustado, um ajuste bem fino mesmo, né? Eu acredito que a janela B, ela tem que ser aberta antes da C, senão você tem retorno de fogo para cá. Você pode ter combustão aqui embaixo, que é o que desejava. Evidentemente desejava. Então, assim, ele é uma solução de baixo custo, né? Mas ele tem uma eficiência bastante precarizada, né? Em função de... Você não tem muito controle na gestão dos fluidos, né? do cárter contra a câmara de combustão, é bem possível você formar um jato de C até B e jogar combustível fora sem queimar. Além de ter uma grande massa de gases queimados, misturados, juntos aí com combustível. Então, não é... Não vai ser o sistema mais eficiente, com certeza. Esse aqui ele só reexplica, né? O de dois tempos, né? Quando você tem a diesel, aí você pode ter válvulas, né? Aí você começa a ter algum controle melhor aí em cima, né? Quando você tem a alimentação forçada, você tem aqui um compressor de lóbulos, né? Um blower, né? Um soprador. E você alimenta com o ar externo, você pode alimentar na quantidade que você quiser, porque você não está gastando você não está gastando ar aqui, né? Então, não é igual o motor a gasolina, né? Que o vapor de combustível já está aqui no meio e você está gastando combustível, né? Então, você pode, no caso de diesel, dois tempos, né? Daí você vai precisar de válvula. Vai ter eixo de válvula com relação a um pra um dessa vez. E você pode soprar, né? Tirar os gases de combustão do ciclo anterior para fora. E aí você vai ter a compressão do ar, né? E a injeção do diesel ali nessa terceira etapa e uma expansão, tá? Então, esse motor aqui de diesel, dois tempos, eu vejo ele como sendo mais vantajoso do que um motor, dois tempos, né? Classificação, então, quanto ao sistema de alimentação e combustível, né? Você tem... Isso aqui já é... carburador, né? Isso aqui já faz parte de categorias de carros antigos, já, né? Que utilizava carburador, né? Antes de... deles serem repostos por injeção direta, injeção eletrônica, né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o primeiro carro de injeção eletrônica do Brasil, ele chegou no mercado em 1990, né? Era o Gol GTI 1.8, né? Então, foi o primeiro carro brasileiro que não tinha esse negócio aí, de carburador, né? Carburador, basicamente, ele faz a mistura com combustível, né? Você tem essa reservatória aqui com combustível, né? Boa, boia, tudo mais. E você tem desconectado uma tabulação que vai estar aqui na garganta de um bocal convergente e divergente, né? Claro, com borboletas ali para funcione de ar, borboleta para combustível e tal, né? Mas outras regulagens, né? Outros bypass para fazer as outras funções, né? Então, assim, é meio complicado você ter uma regulagem, né? físico não linear, né? Como, por exemplo, os momentos do bocal convergente e divergente. Então, esse tipo de tecnologia, ele nem sempre garantia, né? Que o motor ia ter uma quantidade ideal de combustível, seja em baixa linha ou em carga máxima, né? Então, tem que ser feita os ajustes aí, né? Possíveis, né? Para esse tipo de tecnologia, tá? Então, realmente foi ultrapassado isso aí, né? E em favor aí da injeção direta, né? Tá? Você pode ter alimentação de combustível, né? Via injeção. Tanto no coletor, na tabulação de ar, né? Que vem, então você faz um spray de combustível aqui, ele vaporiza, né? E entra aqui na forma gasosa, né? É um vapor em gotículas de líquido em evaporação aí, né? Então, você pode injetar na porta. Tá? Quando fala, porta, eu quero dizer port. Tá no coletor, na linha de admissão, né? Ou diretamente dentro da câmara de combustão, né? Então, realmente, aqui a diferença das tecnologias entre port fuel injection, né? PFI, PFI em português, e gasoline direct injection, né? GDI, GDI. São as duas tecnologias. O diesel, realmente, ele já vem, já é injetado, né? De qualquer forma, né? Porque no ciclo diesel, você tem as peculiaridades dele, né? De injeção de combustível já numa atmosfera aquecida, comprimida, já, né? Então, a pressão do combustível tem que exceder bastante ali a da câmara de combustão, até porque parte dessa pressão é utilizada no processo de atomização, né? Aqui, nos desenhos, vocês estão vendo umas linhas, mas, na verdade, seria mais uma névoa, né? Pulsada, né? Seria mais acurada, né? Descrever dessa forma, né? Existe também, quanto à disposição, né? Dos órgãos internos, né? Como está escrito aí. Então, você tem o motor em linha, V, né? Os cilindros todos em linha, todos eles trasladando no mesmo plano vertical, né? Você tem o motor em V, você tem cilindros opostos, né? E você tem também uma composição em estrela, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma outra... Acho que não botei aqui pra mostrar. Então, vamos dar sequência, né? Tá? Então, em linha em V, você tem uma diferença, né? Do tamanho, né? Do horizontal e do vertical, né? Então, vai ter situações que favorecem assim, e tem situações que favorecem assim, depois do que tem em volta aí, né? Se tiver restrição na largura, daí vai optar por linha. Se tiver uma restrição na altura, vai optar por V, né? Com relação ao sistema de arrefecimento, ele pode ser a ar ou a água, né? Então, a ar, ele é mais simples, né? Mas ele é menos eficiente, né? Porque você tem aí o... Aí, as razões estão na transferência de calor, né? Você provavelmente tem coeficiente de transferência de calor precário, né? Com gases, né? Então, você vai ter que recorrer aí ao uso de superfícies estendidas, né? A letras, né? Quando você tem o restriamento a ar, né? Já a água, né? Você tem vantagens aí, né? De ter melhores valores aí coeficiente de transferência de calor. Mas uma coisa fundamental da água, né? É que ela troca de fase, né? Então, você tem aqui o sistema regulado para a água de arrefecimento funcionar até uma certa pressão, né? E como a substância é pura, ou quase pura, né? Pensando aí em negativos, né? Você vai ter essa água entrando em ebulição, né? Mudando de fase, mas o interesse da água, ela requer uma energia absurda, né? Por quilograma, para mudar de fase. Então, são vários quilojoules por quilograma apenas para passar de líquido para vapor, né? Então, você tem aí a capacidade de absorver uma quantidade enorme de energia térmica sem observamento de temperatura do lado da água, né? Então, tudo isso torna a água bastante vantajosa, né? E você pode ter ainda nas tubulações aí que projetadas, você pode ter também projetar um trocador de calor desse aqui com o ar interno do veículo, fazer um aquecedor interno lá, né? Com relação a válvulas, né? Tem uma classificação interessante. Um exemplo que nós vimos foi um sistema de acionamento de válvulas aí com hastes e balancins. Esse sistema, ele é mais utilizado em motores de baixa rotação. Porque você tem aí uma haste, tudo bem, ela está sob compressão, né? Mas em frequência muito alta, acredito que isso aqui pode ter um grau de flambagem também, né? Ou pelo menos assim, essa ponta aqui não instantaneamente obedecer o que está acontecendo aqui embaixo. Até porque a compressão você tem uma onda sonora, né? Exatamente, percorrendo esse sólido aqui. Só que a onda sonora é rápida, mas se você exagerar na rotação do motor, pode ser que ela não seja tão rápida assim e você começa a ter atraso entre o que está acontecendo defasagem, enfim, entre o que está acontecendo nessa ponta aqui do mecanismo e na outra ponta lá. Então, o câmbio subiu, não quer dizer que instantaneamente aquela válvula desceu. Em altas rotações você pode ter informação percorrendo, trafegando aí para o sistema, na forma de ondas sonoras dentro dos materiais. E se você tiver deformação, importante, né? Aí, pior ainda, né? Aí você não tem toda a informação chegando lá na ponta. O que se faz então com motores de maior rotação? É deixar, aqui a ideia é sempre deixar o sistema mais rígido possível. Então, aqui que você tem de uma engrenagem para outra, para um eixo câmbio em torção, né? Para tuxo, para haste de válvula, para balancinho, para a mola, para a válvula, tem todo o caminho aqui sendo feito, né? Entendeu? Esse esquema aqui acaba não sendo rígido, suficiente. Então, o que você faz? Você move o eixo de comando de válvulas lá para o cabeçote. Então, aqui a gente já está supondo aí, roda dentada, correia sincronizadora, esse tipo de coisa, ou até mesmo engrenagens, né? Os motores que o comando de válvulas estão no cabeçote e eles são feitos, a transmissão é feita por engrenagem, normalmente eles têm uma vida útil muitíssimo maior do que se você for usar a correia sincronizadora ou outras alternativas que tenham alguma coisa de flexibilidade ao longo do caminho, né? Ah, então, você tem esse aqui, OHC, que é overhead camshaft, então você tem aqui o eixo cabe, e o que desapareceu agora? Desapareceu aquela figura, aquela haste delgada, do balancinho aqui, que era realmente um componente mais... Eu falei balancinho, tem balancinho e tem haste, né? Então, você tem ali a haste longa, que é um problema, ela tem a vantagem de estar em compressão, e o balancinho tem a desvantagem de estar em flexão, né? Então, aqui para você você já elimina ali, né? Reduz o problema ali associado a haste, né? Aqui você fica só com a flexão de uma peça pequena, né? Então, esse esquema aqui já é bem mais rígido do que o anterior, né? Mas, se você precisar de rotação ainda maiores, né? Você pode querer eliminar essa peça em flexão aqui e ter o câmbio diretamente acionando a válvula, né? A acionando direto aqui. Aí, como você tem mais de uma válvula, né? Mais uma finalidade de válvula, você tem um grupo de válvulas para admissão e outro para escape, aí fica double overhead camshaft, então, D-OHC. Então, aqui você tem compressão pura, né? Uma direção só. Então, bastante rigidez aí nesse esquema aí. Então, respostas muito rápidas, mesmo em altíssimas rotações. Com relação à limitação de ar, o motor pode ser aspirado ou pode ser turboalimentado. O que é o motor turboalimentado? Basicamente, essa exergia, esse potencial de realização de trabalho, que em motores aspirados é desperdiçada, nesses outros motores turbinados, ela é aproveitada. Então, os gases de exaustão, os gases queimados, eles fazem uma expansão adicional de uma turbina. Então, aqui eles expandem até a pressão praticamente atmosférica, né? Tem que só ver aqui para frente o que tem de perda de carga, de tubulação, de silencioso, catalisador, etc. Mas praticamente aqui é a pressão atmosférica, ao invés da pressão da hora que abre a válvula de escape, você tem uma pressão razoável aqui ainda, na câmara de combustão. Então, esses gases residuais, eles vão fazer uma expansão da turbina, aí tudo bem, você está aproveitando o trabalho, você está gerando trabalho na turbina. O problema é que a rotação da turbina é bastante diferente da rotação do motor. Então, ao invés de aproveitar o trabalho de forma mecânica, o trabalho é aproveitado colocando-se no mesmo eixo um compressor de ar e aí fazendo uma sobrealimentação do motor. Ou seja, o ar vai entrar em uma pressão maior aqui dentro do motor do que a pressão atmosférica. Qual que é a vantagem disso? Você tem mais ar, você pode queimar mais combustível naquele ambiente fechado. Com pouco ar, você pode queimar pouco combustível, vamos supor aqui de forma estecamétrica. Então, com mais ar, você queima mais combustível e tem uma liberação maior de calor, então você consegue aumentar a potência. Mas, como isso está vindo em função de um aproveitamento que de outra forma seria jogado fora, seria desperdiçado, você tem ao mesmo tempo o aumento de eficiência também. Então, quando você turbina o motor, ou a diferença de motor turboalimentado e motor aspirado, não é apenas a potência, mas tem também uma eficiência maior em razão desse aproveitamento aqui daquilo que seria jogado fora. Então, você tem aí mais uma foto do turbo compressor, você tem o mesmo eixo, turbina e compressor. Aí, você tem outras formas também de sobrealimentação, você tem sobrealimentação mecânica. Essa aqui, usando o compressor mecânico, você está retirando o trabalho agora aqui do eixo virado aqui. Trabalho utilizado só para rodar o compressor para você sobrealimentar o motor. Então, eu já digo que isso aqui é bem pior do que o turbo. Porque o turbo está pegando o potencial térmico aqui, que não foi convertido em trabalho, mas estava sendo jogado fora. Ao passo que esse compressor mecânico, ele pega o precioso trabalho produzido, ele rouba uma parte disso, ou seja, o que ele vai fazer? Ele só está deixando essa alimentação forçada, ele vai aumentar a potência aqui, mas não necessariamente a eficiência, porque ele está tirando do trabalho gerado para fazer essa alimentação. Ao invés do turbo, que ele está pegando uma quantidade que seria desperdiçada. O que mais temos aqui? Aqui você tem o turbo compressor com o resfriamento intermediário. Então, você tem a entrada do ar aqui, ele é comprimido e, claro, o ar aquece. O melhor cenário de compressão mecânica e trópica, mesmo assim, ele aquece. Uma compressão real vai aquecer ainda mais. que você vai ter irreversibilidade gerando ali. Então, você... Esse ar quente aqui, apesar de estar comprimido, ele poderia ter seu volume reduzido, ou seja, vai caber mais ar se o volume específico for reduzido. Vai deixar mais denso. E tem também a questão de trabalho de compressão. Você reduz o trabalho de compressão se você resfriar o ar. Por quê? O trabalho é proporcional ao volume específico do estado de entrada. Então, você fazer passar o ar comprimido pelo turbocompressor por um resfriador intermediário e resfriador intermediário em inglês chama-se intercooler, que essa palavra você já vê em sete veículos, em caminhão, por exemplo, você vê escrito intercooler. Então, é exatamente esse tipo de coisa que ele está tendo. Então, você passa por um trocador de calor, resfria esse ar comprimido e ele vai exigir um trabalho menor de compressão, ou seja, vai aumentar ainda mais a eficiência dessa máquina térmica, desse motor. Então, fica aqui esses trocadores de calor e a mais aí, no motor. E existe também o downsizing do motor que consiste em você turbinar o motor, mas reduzir o tamanho dele para que você tenha apenas um ganho de eficiência e não necessariamente uma potência exagerada. Ou seja, você reduz o tamanho do motor, porém, deixa ele turboalimentado. Isso faz com que você tenha um motor leve, um motor pequeno, mas com potência aceitável. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui do texto. bom, você tem aqui, ele é 0,9 litros, motor 0,9, só que turbinada. Dois cilindros, olha só que interessante. Talvez lendo o texto tenha que mais calmo, a gente veja aí, talvez aqui no parágrafo anterior. Eu lembro de alguma comparação de sido feita em algum lugar, agora não estou achando. Então, uma outra classificação é com relação entre diâmetro e curso do pistão. Isso aqui é importante, isso entra direto em enunciado, em questão de prova, em trabalho, que seja, do motor ser quadrado, subquadrado ou superquadrado. Então, o motor quadrado é aquele que tem diâmetro do pistão igual a curso, D igual a S. Então, se você for ver o movimento que o pistão faz, ele vai desenhar um quadrado, um diâmetro igual ao curso. O motor subquadrado, você tem um diâmetro menor que o curso. Então, ele tem um curso mais longo que o diâmetro. Então, aqui diz que apresenta um torque e potência em baixas rotações, então, foca aqui nas baixas rotações. O quadrado, ele tem bom desempenho em todas as rotações. E o superquadrado é aquele que tem um curso pequenininho. Então, o diâmetro é maior que o curso. Então, o curso é bem pequeno, então, ele vai ser performante, vai ter boa torque e potência em altas rotações, justamente em função da parte dinâmica. Legal. Então, aqui ele coloca alguns motores no mercado, você tem Volkswagen 0.6, 2.0, e assim por diante, outros fabricantes também. você tem valores de curso, de diâmetro, e onde que a potência máxima acontece, em qual rotação, e aí a classificação de cada um deles. Ele oferece aqui uma outra classificação que é a ponta da rotação. Eu tento achar isso estranho. Em outras turmas anteriores acharam isso estranho também, que lento abaixo de 1.600 e rápido acima de 1.500. Se você olhar essa tabela aqui dos motores típicos, você tem rotações de potência máxima de 4.400 para cima. Então, realmente, isso é estranho. Eu questiono essa classificação aqui com relação à rotação. porque até motor diesel você tem, não é que eu classificaria como lento, você tem eles operando em 1.200 RPM ou até 1.500, dependendo do motor. Então, para mim, parece que está meio fora essa classificação aqui. E ele é muito breve também, no sistema de fonte, então, só me causa estranheza. É só isso aqui. Então, tem outras classificações aí. Vai falar de potência específica, fase, combustível. Brevemente falando de motores rotativos, tem turbina gás. A turbina gás vocês podem fazer uma leitura disso aqui, está incluído, já está incluído agora. Você tem então aqui um ciclo, dependendo agora se isso aqui embarcado ou não, se está na matéria elétrica, vai ter diferentes usos. Se você vai colocar um bocal ou não aqui no escape. Então, você tem a admissão de ar, passa por vários estágios de compressão. E aí, essa bolsão de ar comprimido que fica aqui, recebe a adição de combustível e a queima. E esses gases queimados em alta pressão, em alta temperatura, expandem em estágio de turbina. para fazer aqui, dependendo se for propulsão a jato, você vai ter menos estágios de turbinamento e uma expansão em bocais. Agora, se for para a produção de energia elétrica, simplesmente, aí você vai ter mais estágios de turbina até que ele saia o mais exaurido possível aqui na pressão atmosférica. Seria um caso desse aqui. Você tem uma turbina gás para acionar o gerador. Aqui está a admissão desse lado. E do lado de lá, faltou mostrar, você teria com certeza um flange para você comprar com o gerador elétrico ali. Outros rotativos, você tem o turbo-hélice. Ou seja, você está utilizando o trabalho excedente na turbina para propelir esse eixo aqui com as pás ali. Tem também a turbina gás de aviação, o turbo-fan, você tem o ventilador do mesmo eixo aqui, para você ter uma quantidade significativa de massa que você propeliu para trás. Não só a massa que passa pelo ciclo, mas a massa adicional que é bypassada pelo ciclo. E você tem o motor Wynkel. Ele é um motor já ativo, ele é de combustível interna, ele não tem para asas, igual uma turbina tem, mas ele é um motor. Então você tem um cilindro nesse formato epitropoide, que é o nome dele, que já vai ter a explicação aqui para frente. Deixa eu... Cadê, cadê? Aqui, você pega a interseção de três circunferências aqui com os centros em vértices de triângulo equilátero, RRE. Então, essa região aqui, achurada, chama-se epitropoide. Essa é a juventria do cilindro, do motor Wynkel. E aqui, uma figura do Dr. Felix Wynkel, um inventor. E também aqui, a foto do Otto, um trecho da patente dele. E uma foto do Rudolf Diesel, e uma parte dos manuscritos ali. Você tem o carro Mazda, era a marca que mais utilizou o motor Wynkel. Eu não sei se ela retomou isso, eu sei que teve uma época que eles deixaram de lado, eu não tenho certeza se eles reassumiram se retornaram ao utilizar o motor Wynkel. Ele, por ser rotativo, ele acaba sendo bem pequenininho, olha só o tamanho dele. Então, como é que ele funciona? Você tem a admissão aqui por trás, você tem sempre o tracode aqui girando, e a geometria é tal que sempre essas três pontas ficam em contato com a carcaça externa. E aí tem um ponto frágil desse tipo de motor, é vedação. Então, você tem sempre isso aí, essa condição. Então, quando essa face que tiver mais ou menos paralela aqui em cima, você vai ter um grande volume aqui de admissão. Aí, ao passar que ela vai girando, ela vai comprimindo e vai ficando um volume pequeno, como mostrado aqui. Pequeno e longo, pequeno e achatado. Tanto é que ele precisa de duas velas aqui para ter uma combustão aceitável. Você tem uma região aí de combustão muito estreita e achatada, com uma velocidade infinita de propagação de frente de chama, você realmente precisa de mais velas para você iniciar a combustão em mais pontos, para ter o volume todo coberto antes que ele se mova de forma significante e aumente o volume. Aí, esses gases aqui, eles vão se expandir nesse quarto de volta, daqui até aqui, nessa condição, e aí tem o escape. Então, basicamente, a direção, ela segue o sentido de rotação do motor, a alimentação. Então, entra por aqui, faz a volta junto e sai por aqui, conforme essa seta aqui. Essa seta aqui está errada, acho que, sei lá. Alguém deve ter esquecido essa seta ali, mas ela está errada, o sentido é exatamente esse aqui. Então, acaba dando um motor bastante compacto, que é um atrativo dele. A questão de vibração também, se você tem massas balanceadas aí, como por exemplo, você para aqui, um balanceio e o outro, você acaba tendo menos vibração do motor. E quando você abre o motor, você tem esse cilindro. Cilindro não, tem essa câmara de combustão aqui, com o pistão que está com o corda ali no meio, e o motor desmontado, tem mais ou menos esse pedaço de peça aqui. Então, tem algumas vantagens aí, tem algumas desmontagens. essa parte que eu já comentei. E, bom, aplicações, essa é realmente a parte mais intuitiva. Fica até bem estranho, olha, uma aplicação do motor em veículo automotivo. Então, é uma aplicação imediata. Agora, se nós formos dividir por tempos, então, motores a dois tempos, normalmente são aplicações de baixa potência. Então, você tem cortador de grama, pequenas embarcações, com uma potência bem pequena, aí é como você vê o motor de dois tempos. Aumentou a potência, aí é tudo quatro tempos. Você tem uma gestão melhor aí dos fluidos. E a parte diesel, você tem tratores aí, caminhões, bastante tranquilo nessa parte de aplicações. E você tem aplicação marítima, que realmente exige motores bastante potentes, bastante grandes. Então, você tem aí motor diesel marítimo, que você tem pistão aí de metro de diâmetro, até maior que isso. Então, veja aí o motor sendo retirado de uma fábrica, sendo levado como caminhão, só o motor, não o navio. Eu tive a oportunidade há várias décadas atrás de estar no navio, cargueiro. Fiz uma viagem curta, de Antonina até Paranaguá, bem curtinha a viagem. Mas, eu tive a oportunidade de ver o motor, ali a sala de máquinas, e realmente o motor muito grande do navio. Ele tinha coisa de 100 metros de comprimento, ou seja, não era um navio mais expressivo, não tinha, por exemplo, 400 metros de comprimento, mas pelo menos 100 metros tinha, era cargueiro. E uma coisa que eu achei interessante no motor, é que, depois de observar ali em volta, eu vi dois motores Scania dentro da sala. Tinha um motor grande, mais ou menos desse Nike aqui, desse na foto, e eu vi outros dois motores Scania normais, Daí eu até falei, ah, dois motores Scania, aí eu me perguntava, o que você está fazendo aí, Isso há décadas atrás, não era engenheiro ainda. Aí a pessoa que estava me explicando, ela falou, não, esses dois são motores de arranque. Esse é o motor de arranque, do motor naval, é o motor do caminhão, bem interessante essa escala aí. Então, o capítulo 1 termina aqui, como eu já comentei antes, tem os exercícios aí, que vocês podem fazer, bastante interessante, bem legal essa listinha aqui, tranquila. Então, tá aí, né? Tchau.